Programa Educar para Transformar é apresentado em fórum de empresários Autorizado o início das obras de contenção de encostas no Lobato Voluntárias sociais da Bahia firmam parceria com Casa Cor Homenagens marcam a comemoração pelo Dia do Soldado em Salvador Começa agora o Jornal do Governo da Bahia Empresas ampliam rede de parcerias do programa Educar para Transformar Bons exemplos de empresas que apoiam projetos educacionais foram apresentados no Fórum B+. O evento serviu para reforçar a participação das organizações em ações voltadas Para a melhoria do ensino nas escolas baianas As parcerias são um dos eixos centrais do programa Educar para Transformar É preciso criar um ambiente, uma ambiência que envolva todo mundo E que a educação esteja no patamar mais alto Se a família colocar no patamar mais alto, se a imprensa colocar Nós vamos criar essa corrente do bem Com certeza veremos de colocar a Bahia em destaque no cenário nacional E elevar os indicadores sociais mais rapidamente Do que temos conseguido ao longo dos anos Nós entendemos que o programa Educar para Transformar é um programa do governo Mas nós, da sociedade, empresários, executivos, artistas, sociedade em geral Temos que apoiar, prestigiar De forma que esse programa se consolide numa realidade O governador Rui Costa destacou projetos de estágio e primeiro emprego Para alunos da rede estadual E anunciou a criação do selo Empresa Amiga da Educação Reconhecimento para casos como de um grupo de empresários de Morro do Chapéu Que premia estudantes que tiram boas notas Às vezes a gente espera só pelo poder público, pelo prefeito, pelo governo, pelo presidente Mas a gente pode também contribuir com a educação Também são exemplos da união de forças entre governos, empresas e escolas O programa Neojibá e projetos sociais do Ilê Aê e do Olodum Artistas como Margarete Menezes e Carlinhos Brown Também são parceiros de iniciativas de arte, cultura e educação para a juventude A educação é a mola mestra para a construção de um cidadão de progresso Um cidadão melhor, um cidadão que a partir do conhecimento Pode evitar a violência, a violência doméstica A violência contra crianças, contra idosos e a violência do dia a dia Obras de contenção de encostas chegam ao bairro do Lobato As contenções vão garantir a segurança das moradias de mais de 2.400 famílias do bairro Distribuídas em quatro pontos, as obras autorizadas pelo governador Rui Costa Serão complementadas com melhorias como pavimentação e áreas de lazer São 8 milhões de reais que nós vamos proteger aqui toda essa encosta E também vamos, com recursos do Estado, recuperar campo, praça, parque e asfaltar essas ruas aqui As intervenções no Lobato fazem parte do pacote de 98 contenções de encostas em Salvador A prevenção de deslizamentos de terra é motivo de dias mais tranquilos para moradores de áreas de risco como Maria Elizabeth Eu sou nascida e criada aqui, eu e toda a minha família Então é complicado porque a insegurança é constante, né? Que a gente nunca sabe a hora que vai cair um temporal e que vai desabar alguma coisa Realmente vai ser muito bom essa encosta Veja a seguir Voluntárias Sociais da Bahia e Casa Cor trabalham em parceria para reformar creche e abrigo Muita gente olhava para o alagado, achava que era uma coisa feia Mas não era feio, não Não era feio porque era da gente A vida era difícil, mas a casa era minha E nada mais importante do que a casa da gente Quando teve um incêndio foi uma coisa muito triste, meu filho Acabou tudo, minhas lembranças, minhas histórias Mas aí, meu filho, veio a casa nova, tudo novinho, parecendo uma casa de boneco Porque, meu filho, aqui é muito mais do que uma casa, aqui é um lar Uma casa a gente mora E um lar a gente vive O programa do Governo do Estado Onde crianças e jovens, muitos em situação de risco social Tenham a oportunidade de descobrir seus talentos E encher nossa Bahia de orgulho Eu queria agradecer, nesse momento, a todo mundo que me ajudou a chegar até aqui E olha o que tem a gente, viu Meu irmão mesmo Desde pequeno, quando eu vacilava, me dava cada chamada Bater? Não Isso nem meu pai Esse era outro, que dava duro Se separou de minha mãe, mas sempre tava ali Pegava no meu pé pra chegar cedo em casa Olhava com quem eu tava andando Menino, sai daí! Bora pra fonte! E minha mãe, claro Uma pessoa que não tinha estudo Que trabalhava o dia todo Mas sentava comigo de noite, cansada Pra eu aprender coisa que ela nem sabia que existia É, parceiro A gente briga, a gente se reta Mas família é família E posso garantir O melhor conselho é o exemplo Se não fosse por eles, eu não tava aqui hoje Mais família, menos drogas Voluntárias sociais da Bahia firmam parceria com a Casa Cor Para a reforma de creche e abrigo Do dia 21 de outubro até 29 de novembro deste ano O Palacete das Rosas, sede das voluntárias sociais da Bahia No Campo Grande, será palco de mais uma edição do Casa Cor Bahia Tradicional exposição de decoração, arquitetura e ambientação Que acontece desde 1987 no Brasil e no mundo Em contrapartida, a parceria prevê a recuperação da creche-escola comunitária Do Futuro da Manhã, no bairro da Liberdade E do abrigo Lar Irmã Benedita Camorugi O município de Simões Filho A iniciativa vai beneficiar diversas crianças Com idade a partir de três meses Vai ser um dos maiores presentes que nós podemos receber Porque a casa de lá de Simões Filho está necessitando com urgência de uma reforma A nossa equipe social visita várias instituições durante as semanas E a gente já tinha recebido algumas manifestações do pessoal do abrigo Querendo a reforma e a gente foi lá e confirmou que realmente precisaria da reforma física E a gente também pretende ajudar nas estruturas de instalações lá Da cadeiras, ar-condicionado, se a gente sentir necessidade Também faz parte do acordo a recuperação do próprio Palacete das Rosas Que em breve será patrimônio artístico e cultural da Bahia Nós queremos deixar um legado Esse legado será o piso, o telhado que a gente vai conseguir consertar Um fogo que a gente vai botar para proteger esse piso As paredes que vão ser pintadas Tem muita instalação elétrica que está aparente Com aqueles fios, aquelas tomadas, aquelas coisas feias Nós vamos fazer uma instalação elétrica toda embutidinha A instalação, a iluminação externa do prédio está toda estragada A gente vai chamar um iluminador para poder consertar essa instalação É um patrimônio do Estado, sobre a gestão do Estado Que a gente está lançando agora um olhar na preservação dele Quanto patrimônio cultural A ideia é muito bem-vinda porque esse evento, além de lançar esse olhar Abre ele para a comunidade E logo depois o que a gente quer é entregar à sociedade baiana Uma casa que ela entenda como seu patrimônio E a gente iniciar um processo de patrimonialização Ou seja, um processo de tombamento Exército comemora Dia do Soldado com homenagens a autoridades e militares Para celebrar o Dia do Soldado, comemorado em 25 de agosto Oficiais recepcionaram civis e militares no 19º Batalhão do Exército no Cabula, em Salvador As tropas desfilaram no pátio principal ao som da banda da corporação No evento foram homenageadas autoridades como o governador Rui Costa Com a medalha do pacificador Que foi entregue pelo ex-governador da Bahia e ministro de defesa Jacques Wagner A condecoração é dada a civis e militares que prestaram importantes serviços ao Exército e à sociedade O Dia do Soldado ocorre nessa data porque é a data do nascimento do Duque de Caxias Que é o nosso patrono O Caxias tem um papel muito grande, importante para o nosso país Porque além de ele vencer as guerras externas Ele combateu e venceu as rebeliões internas Mas ele o fez sempre com um viés de pacificação e de integração de todos os rebeldes A vida brasileira, inclusive os combatentes rebeldes eram incorporados ao Exército Brasileiro Por isso o Caxias recebe o chamado de O Pacificador Que além de vencer ele pacificou E por isso esta medalha que foi entregue hoje, a principal medalha É chamada a medalha do Pacificador em homenagem a ele Eu fico sempre orgulhoso de ver o adestramento das forças Ter me esforçado para garantir a manutenção dos projetos estratégicos Das três forças da Marinha do Exército e da Aeronáutica Tenho visitado muitas unidades, as organizações militares E não é surpresa para mim Em cada lugar que eu vou a gente sente o brilho nos olhos Essa paixão pela bandeira, pela nossa gente, pelo nosso país E sempre tentando se profissionalizar Oficiais do Exército também tiveram seu mérito reconhecido com a medalha Marechal Osório Concedida a quem teve bom desempenho em atividades esportivas Nossa vida é uma vida muito corrida, muito atribuída De muita abnegação, de muita dedicação Em situações como essa, de reconhecimento pelos feitos É muito motivante realmente Continue na TV do Governo da Bahia E nos acompanhe também nas redes sociais Agora a gente fica com o programa Diga Aí Governador A gente fica com o programa Diga Aí Governador A gente fica com o programa Diga Aí Governador A gente fica com o programa Diga Aí Governador